A previsão ainda é de muita chuva pelos próximos dias em Goiás. Com isso, quem dirige sabe que o trânsito também fica mais complicado e perigoso em dias chuvosos. Nas rodovias, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes aumenta 40% nesse período. E mesmo na cidade, os buracos, enxurradas e a falta de visibilidade durante uma chuva forte são situações que aumentam o risco para os motoristas. A chuva é uma condição diversa que vai comprometer a visibilidade, vai comprometer a segurança, mas como é um motorista que tem o comando da situação, então é necessário que ele tenha essa prudência de observar que o veículo reage à chuva de uma forma diferente do que no asfalto seco, no tempo seco, por exemplo. O instrutor de trânsito destaca algumas dicas importantes para aumentar a segurança e começa pelos cuidados com o veículo. Verifique as condições do limpador de parabrisa. Se as palhetas estiverem ressecadas, não vão conseguir limpar os vidros adequadamente. E isso dificulta a visibilidade. Os pneus em mau estado de conservação ou carecas são sinal de perigo. Os sulcos não devem ser menores de 1,6 milímetros. Em caso de pista molhada, o carro pode ter maior dificuldade para desacelerar devido a pouca tração que o veículo vai ter com o solo. E por isso é importante fazer a revisão dos freios. A maneira de dirigir também conta a favor. Ter mais cautela, manter mais a distância e reduzir a velocidade. O Gilvan já tem 17 anos de experiência como mecânico. E desde que começaram as chuvas, aqui na oficina ele conta que já houve um aumento de 20% na demanda de clientes para resolver problemas nos carros causados pelos buracos. É isso mesmo. É aquele buraco que quando a pista está molhada num dia de chuva, a gente não vê e acaba caindo nele. Gilvan, o caso desse carro é esse? Caiu num buraco? Sim, esse cliente aqui, ele caiu num buraco, desses de rodovia, e veio a danificar a suspensão dele. Então ele trouxe aqui para poder estar fazendo um ajuste na geometria do carro e estar colocando ele nos parâmetros. Quem tem um carro que cai num buraco vai pagar quanto para consertar? Uma média, dependendo da situação, é em torno de 600 reais, mais ou menos, para mais. Esse carro caiu num buraco e ficou com a suspensão empenada. Um risco para o motorista caso o problema não seja sanado. Não adianta ficar andando dessa maneira que vai ter prejuízos futuros, não só com a segurança, mas também com o componente do veículo.